é a do canal é esse gamezinho estou aqui no toca life world para fazer um vídeo muito legal para vocês só mais aqui gente é o vídeo seu like cola e se inscreva no canal e ative as notificações para Pra vocês não perderem nenhuma de novo, gente Então, bora lá pro vídeo Bom, pessoal, hoje eu estou aqui nesta casa vazia, né, sem nada Tem algumas coisinhas aqui, mas já já a gente tira Porque hoje eu vou voltar com esta família aqui, gente Ignora as roupas, tá, pessoal? Que eu tava pegando as roupas, só que depois eu vou organizar tudo, tá? Então, gente, olha, eu vou fazer um... Eu vou recomeçar, recomeçar não Eu vou ter essa família de volta aqui, gente Pra quem não sabe, essa família aqui é a família que achou aquela menininha na rua A minha Manu, que é essa daqui E teve esses dois filhinhos aqui, dois gêmeos Tem as gêmeas E eu vou voltar um pouquinho antes, gente Essas aqui, as gêmeas Tem uns vídeos aí que elas já cresceram Só que eu vou voltar elas pequenas Então... E elas vão ser assim mesmo Depois eu vou reassistir tudo pra ver qual que são os nomes Porque faz muito tempo que eu não gravo essa família, né, gente? E eu espero que vocês gostem E hoje eu vim aqui recriar a casa deles Que eu vou fazer pelo menos um pouco diferente, né? Eu não lembro de nada Eu não lembro do jeito que era Então vai ser completamente diferente Mas se tiver alguma coisa igual, pessoal, vocês me falem, tá? Então agora vamos lá, né? Que essa família vão sumir em três, dois, um... Prontinho Agora, gente, vamos então fazer aqui a casa Bom, aqui nesse cômodo maior Eu acho que eu posso fazer a sala E um espacinho pras crianças poderem brincar, gente Vamos pegar aqui, né, o sofá, o sofazão Vamos colocar aqui, né, pra gente saber qual que a gente vai pôr Eu não sei se eu ponho essa aqui Porque eu acho que ela é muito pequenininha, né, gente? Então eu vou colocar... Oh, meu Deus Essa daqui mesmo Enorme Bom Vamos colocar agora uma mesinha aqui na frente Eu não vou mostrar tudo, gente Porque eu tô colocando Vou mostrar a sala mesmo Uns quartos Depois eu vou pausar o vídeo E eu vou fazer... Na verdade, acho que eu vou acelerar o vídeo E vou começar a fazer Vou colocar essa daqui aqui Deixa eu ver Gente, vai ficar muito fofinho, eu acho Vai ficar muito legal, hein? Quero ficar uma sala bem grande Ignora eu cantando Sou meio doida, gente Olha, tá ficando bom Tô gostando Então, bora lá Tchau 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 Bom, gente Eu já fiz a parte de baixo Ficou muito linda, pessoal Mas agora Eu vou fazer a parte de cima Vocês viram lá O jeito que ficou a sala, né? E eu já fiz o quarto da mãe O quarto dos pequenos E agora eu vou fazer o quarto das gêmeas A piscina E a cozinha O quarto da Manu E da Beatriz Gente, se eu não me engano É Beatriz Pelo amor de Deus Se eu estiver errada Me perdoem, gente Porque faz muito tempo Que eu não faço essa série E eu vou fazer o quarto do Lucas, gente Aí, então Daqui a pouco Vocês vão ver como tá linda essa casa, hein? Aí, gente Um aviso O quarto Os quartos Talvez não vão ser nos mesmos lugares Tá bom? Tchau Prontinho, gente Já terminei Depois de muito tempo Eu esqueci só de mudar aqui O papel de parede, gente Mas ficou muito linda a casa E eu percebi Que sim, gente Eu esqueci de fazer um banheiro Porque Vocês já vão entender, gente Mas eu vou primeiro mostrar aqui Como ficou Bom, gente A piscina ficou muito bonita, né? Aqui com a churrasqueira Aqui um chuveirinho, né? Uma ducha Aqui tem um lugarzinho Pra tomar um sol Sentar um pouquinho Aí aqui é a piscina, né, gente? Aqui o elevador Nada demais Aqui É a cozinha, né, gente? Eu coloquei essa cadeira a mais aqui Porque Senão ia ficar Muito estranho, né, gente? Uma cadeira aqui Duas aqui Ia ia ficar estranho Eu coloquei essa a mais mesmo Aqui é o quarto da gêmea, gente Elas vão dormir aqui em cima Não ficou muito legal Aqui é o lugarzinho Delas brincar Que é pra elas fazerem Alguma lençãozinha Desenharem Aqui é o quarto do filho, né? Do Lucas E depois eu vou colar Umas fotinhas aqui, gente Aqui, ó É, deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó, gente Nesse localzinho aqui Aí eu vou colocar Umas fotos, né? É, deles lá Da família e tal E aqui, gente E aqui, gente O quarto das meninas, né? Das irmãs lá Da Beatriz E da Manu, gente Olha aqui como ficou bonitinho Eu amei Aqui ficou um lugarzinho Pra elas sentarem O computadorzinho delas A cama delas ficou duas Não era aqui Onde elas vão guardar as roupas Porque eu acho que eu vou colocar as roupas delas aqui Numa caixa Que eu não sei qual que é ainda Acho que é essa daqui, ó, gente Aí eu coloco as roupinhas delas aqui E coloco aqui E coloco aqui Aí depois eu vou separar as roupinhas certo, né, gente? E é isso Aqui em cima ficou muito legal Eu gostei muito Agora vamos lá pra andar de baixo Eu já volto com vocês Gente, só a entrada aqui Que eu não fiz ainda Mas eu vou fazer Mas olha aqui, gente Aqui é uma mini academia Só aqui Então eu falei que não tinha banheiro É verdade, gente Eu não fiz banheiro E eu nem me lembrei disso Então aqui eu vou tirar essa academia Porque eu também tô achando ela muito pequena Então, pessoal Se vocês quiserem Eu vou fazer uma academia Em outra casa, pessoal Mas só se vocês quiserem E deixarem o like e colar ela, viu, pessoal? Aí eu vou tirar Essa 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 academia aqui Porque tá muito pequenininha, gente Então é melhor fazer um banheiro mesmo, né? E é isso, pessoal Vamos fazer academia em outro lugar Bom, aqui é a sala Que é ali pra eles verem a TV, né? Em família Aqui é um lugarzinho Peraí, pessoal Ok, né, gente? Eu não sei porque o trem foi ali pro lado, né? Mas Então Aí aqui Foi um lugarzinho Pra as crianças ficarem Brincando Desenhando, né? Porque Tem Peraí Peraí, pessoal Tem quatro crianças, gente As gêmeas O menininho e a menininha, né, gente? Também são gêmeas E eu não sei Eu não lembro o nome dele, gente Sério Eu não lembro Nem das gêmeas eu lembro Gente, eu não lembro quase o nome de ninguém Eu só lembro do Que a filha é Beatriz A Menininha lá de rua Que eles acharam Chama Manu E O filho lá chama Lucas, gente O resto eu não lembro o nome É sério Bom Aqui É Como eu tava falando, né? Era o lugarzinho As crianças ficarem desenhando E brincando juntas E são quatro crianças, tá, gente? Eu já falei isso Aqui é o quarto dos bebês, né, pessoal? No caso, eles já estão um pouquinho mais grandes Mas eu decidi fazer esse quartinho aqui Que ficou muito fofo também, gente Eu amei É E aqui ficou o quarto dos pais, gente E como vocês viram Não tem banheiro mesmo, gente Porque eu esqueci Lá no segundo andar Quando eu tava fazendo a piscina Eu falei Gente, mas eu não fiz banheiro Eu falei Meu Deus do céu Aí pronto Gente, tem vez que passei Comercial aqui O de Água Não sei porquê Fica meio louco, né? Mas Então, pessoal Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu Like, cola Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente Tchau, pessoal Beijinhos Tchau, gente Beijos E se vocês querem que eu faça uma academia Em outro local Em outro lugar Deixe o like Tchau, gente Beijos E deixe nos comentários, né?